Vestida de lua na nuvem, dança como se dançasse pra ninguém It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99 Terça, a equipe do Profissão Repórter conta as histórias reais Eu pago imposto, eu não tenho direito a nada Sessão da tarde, oferecimento Pilão, o café forte do Brasil Vestida para casar, versão brasileira Sigma 1986 Mozart descobriu sua vocação há 5 anos compondo seu primeiro minueto Picasso descobriu seu talento para pintura aos 9 anos Vamos lá meninos, isso, sorriam